Olá, salve, salve, está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, a edição desta terça-feira do Estação Cultura e nós estamos também no nosso site. No programa de hoje vamos conversar sobre o espetáculo Formas de Falar das Mães dos Mineiros, enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície, que está em temporada até esta quarta-feira. Também vamos saber do Paulinho Moreira qual o compositor que será destaque do projeto Audições Comentadas de Jazz desta quinta. Vai acompanhar ainda uma reportagem sobre a exposição Errâncias, que discute a arte através da fotografia. E a música do Estação Cultura desta terça-feira fica por conta do pianista André Golber, que faz recital nesse domingo no Teatro São Pedro. Iniciamos o programa falando sobre artes cênicas. Todas as quarta-feiras de junho, no Teatro de Arena, está em cartaz o espetáculo Formas de Falar das Mães dos Mineiros, enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície do dramaturgo argentino Daniel Veronese. Eu converso agora com o Breno Kitzer, diretor da peça. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Estação Cultura, certo? Tudo bem, Domício? Como vai? Então, só o título da peça já é uma provocação, né? O título é longo e é um título, é uma provocação do dramaturgo argentino Daniel Veronese, que faz uma relação desse espetáculo com o drama das mães da Praça de Maio e também com um texto do Kafka, chamado Diante da Lei. Ele coloca, no caso dessa peça, ele coloca uma mãe em frente a uma empresa, uma mineradora de carvão. Então, ela chega no escritório e se depara com uma empresa no qual um escritório que tem ao fundo uma mina de carvão, a entrada de uma mina de carvão. E ela vai procurar o filho e aí acontecem coisas estranhas nessa relação, nessa relação entre o poder e essa mãe, né? Então, o indivíduo frente ao poder. Eu acho que esse é um tema bastante contemporâneo, também a questão da justiça, que justiça que a gente tem e como que ela se relaciona com o indivíduo. Eu acho que esse é o tema da peça. Forças tão diferentes, proporções tão diferentes, uma mãe que realmente quer saber o que aconteceu com o seu filho, sendo colocado num labirinto de questões dentro dessa empresa. Exatamente. Então, acontecem coisas diferentes que levam essa personagem a duvidar da realidade, a misturar a vontade que ela tem de encontrar esse filho e o que acontece com ela. Então, é uma peça assim, uma encenação bastante despojada que foca naquilo que eu acho que é um dos elementos mais importantes do teatro, que é a interpretação dos atores, né? O desempenho dos atores. Então, tem muito pouco artifício, muito pouco artifício de luz, muito pouco artifício de som e é mais centrado num elenco que tem a Nena Inhore, uma atriz bastante conhecida, bastante experiência, a Morgana Rosa e o Dionísio Farias, que são atores novos. Então, fazem esse contraponto com a Nena. Eu acho uma boa oportunidade, uma alternativa cultural para as quartas-feiras, no Teatro de Arena, sempre às 20 horas. Bom, é ali o Teatro de Arena, um espaço também super emblemático dentro dessa conjuntura toda que a gente está falando, né? Sobre essa questão das questões políticas, né? Que envolvem o fazer teatral e das questões políticas que envolvem o nosso cotidiano, né? Isso, traz um espetáculo com esse contexto, com esse enfoque para o Teatro de Arena como um espaço importante para o Teatro de Porto Alegre e para a questão da política mesmo, do engajamento, enfim, eu acho que é bastante oportuno. Uma alternativa interessante aí, eu queria sugerir aos espectadores, então, formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Bom, em cartaz, todas as quartas-feiras de junho, a partir sempre das 8 horas, no Teatro de Arena, ali na Avenida Borges de Medeiros, nos altos da Avenida Borges de Medeiros, número 835. Breno, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Domício. Até a próxima. Uma homenagem ao Museu Nacional. Essa é a proposta do Recital Conversa Música para Apagar Incêndios, Claude Debussy, que o pianista André Gober apresenta nesse domingo no Teatro São Pedro. A gente ouve o André agora, logo depois, no segundo bloco, a gente conversa de como vai acontecer essa conversa com o Recital. Contigo agora, André, por favor. A gente ouve o André Gober. 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 O André Gober. A gente ouve o André Gober. foi uma espécie de porta de entrada para o trabalho do Milton Nascimento nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro. O Milton já tinha gravado o Milton já tinha gravado um disco nos Estados Unidos fez com que o grande público se desse conta da música do Milton Nascimento. A gente ouve o André Gober. A gente ouve o André Gober. Ele gravou o André Gober. Ele gravou o André Gober. Ele fez isso, ele fez aquilo. No final, aí a gente ouve o André Gober. vai ao palco do Instituto Lingue para interpretar as composições ou as músicas que foram interpretadas pelo artista sobre o qual eu falei. Então, nessa quinta-feira, nós vamos ter o Lucio Santos no saxofone, Bet Krieger no piano, o André Mendonça no baixo e o Bruno Braga na bateria, esses dois integrantes da Marmota Jazz. E, no final da minha palestra, eles entram e tocam músicas compostas pelo Wayne Shorter. E, nesse caso, compostas porque o Wayne Shorter é um dos grandes compositores do jazz. O projeto continua ainda o resto do ano, daqui a pouco eu relembro o serviço desta quinta-feira. E tu já tem algumas edições ou muitas edições já marcadas. Dá um briefizinho para nós do que vem por aí ainda, Paulo. Tá. Aí, julho, a gente faz uma pausa. Em agosto, eu retomo com o Duke Ellington. E quem vai tocar vai ser o Vasco Pivo, que é nosso amigo e esposa da nossa querida e colega Patrícia Salvatore. Vamos ter, no dia final de agosto, a audição do Telones Monk, que eu deveria ter feito nesse primeiro semestre, mas não pude por questões de doença. Então, final de agosto, o Telones Monk com o pianista Conrado Pecoal, o Tonda. Depois, vamos ter Miles Davis com o grupo Versão Brasileira. E eu vou cometer uma heresia. Eu vou fazer com que esse grupo toque músicas dos Miles Davis e eles não têm trompetista. Então, vai ser um desafio, um viés diferente, né? Vamos ter também Charles Mingos com o Everson Vargas e o seu grupo. Vamos ter Dave Brubeck em novembro com o Liz Henrique Newell. E no final do ano, em dezembro, nós vamos ter Ella Fitzgerald com a Camila Lopes, que todo mundo conhece como a menina que faz o show sobre a Elis Regina. E a Camila resolveu abraçar, fazer um show de músicas interpretadas pela Ella Fitzgerald. Esse vai ser o cardápio deste ano. Ano que vem já estou preparando coisas bem legais. Mas calma, ano que vem tá... Ano que vem eu volto aqui pra falar, claro. Não, vai voltar em outros momentos, quem sabe, também. Então, audições comentadas de jazz essa semana com Annie Schotter, Luizinho Santos e Beth Krieger interpretando. Luizinho e Beth Krieger, quarteto, né? Ainda tem os outros dois meninos acompanhando. Na quinta-feira, às 19h30, no Instituto Ling. Essa programação que segue durante o ano, tu pode ir periodicamente dando uma olhada ali no Instituto Ling, ali no site deles e pegando essas informações também, procurando pelo evento no Facebook, audições comentadas de jazz. O Ling, pra quem não sabe, fica ali na João Caetano 440. Paulinho Moreira, obrigado pela tua presença. Valeu, eu que agradeço o espaço. E até a próxima. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo, é bem rapidinho. E nós voltamos em seguida pra falar sobre a exposição fotográfica Errâncias e pra conversar com o pianista André Golbert. É um instante só. Um instante só. Ai, meu amor. Muito mais que um show de música. Uma comédia musical com Ana Medeiros e Daniel de Viagem. 13 de junho, às 20h, no Teatro da Santa Casa. Ingressos antecipados pelo Cintua ou na loja Sirius, Rua da República 304. Apoio TVE e FM Cultura. Alô, som. Testando. Três. Dois. Um. Rock and roll, baby. Com vocês, uma revista eletrônica. Onde a música é pop. A vibe é positiva. O volume? Curte aí. É alto. Alto-falante, todo sábado, às 2 da tarde, aqui na TV Brasil. Uma produção da Rede Menas. Primeira Fila Produções apresenta, só para mulheres e homens também. A Mulher em Foco, num espetáculo emocionante. Direção Zé Adão Barbosa e Carlota Albuquerque. Curtíssima temporada, dias 5, 6, 12 e 13 de junho, quartas e quintas-feiras, sempre às 20h, no Bar Ocidente. Apoio TVE e FM Cultura. Apoio TVE e FM Cultura. Contração Zé Adão Barbosa. Apoio TVE e FM Cultura. Apoio TVE e FM Cultura. Amém. 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 O recital conversa que o pianista André Goldberg apresenta no Teatro São Pedro no domingo terá momentos musicais intercalados com diálogos. O espetáculo Música para Apagar Incêndios, Claude Debussy, é uma homenagem ao Museu Nacional destruído por um incêndio em setembro do ano passado. André, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por esse espaço. Bom, e como é que tu vai amarrar essas conversas, essa relação da música do Debussy com o museu, as memórias? Como é que tu está organizando isso? Bom, o recital inteiro, a proposta de fazer um recital conversa é em si uma homenagem ao museu, porque, para mim, pessoalmente, esse incêndio do Museu Nacional foi adquirindo a força de um símbolo com o tempo, especialmente com tudo que aconteceu desde lá, desde setembro de 2018 até agora. Tantos outros incêndios da cultura, da nossa memória, do nosso patrimônio intelectual e cultural. Então, eu pensei, como é que eu posso fazer a minha parte e dividir a música que eu faço, o tipo de música que eu faço, que tantas vezes é visto como uma coisa tão distante do público, como eu posso aproximar as pessoas disso? Então, eu cheguei à conclusão que é pela fala. Muitas vezes, falando sobre a música, a gente consegue proporcionar experiências muito mais completas, experiências de escuta muito mais completas para a plateia. Então, essa é a ideia do recital. E até uma ideia de mostrar como também o instrumentista, o músico, o concertista, que isso tudo não está distante desse universo que está no nosso entorno também, né? Não, e tudo que essa música fala é sobre coisas que são muito humanas. Então, experiências que todos nós podemos nos relacionar. E a música de Debussy que eu escolhi para esse primeiro recital é justamente porque ela tem muitas imagens. Então, através da imagem, a gente consegue evocar o visual pela música. Então, isso é uma coisa que instiga muito a imaginação, assim, de todo mundo. Estou mostrando até o cartaz que atrás tem uma referência nessas ideias de Debussy também, de trazer cores, de trazer sensações, né? A música ser uma expressão maior, ser o próprio sentimento, além das próprias expressões, né? Sim. É uma interação entre todos os sentidos, entre som, entre cor, entre o cheiro, o gosto. Debussy amava a interação dos sentidos e ele compunha dessa forma. Então, é tudo muito exuberante, assim. Bom, e tu tem essa pesquisa, já está no teu trabalho há algum tempo, tu tem pesquisado, inclusive, recentemente tu pesquisou, te aprofundou no repertório de Debussy e também na história, né? Sim, Debussy e Ravel, eu tenho me especializado bastante durante o meu doutorado nesses dois compositores, que são fruto de uma mesma época, assim, ali da virada do século, início do século XX, em Paris, onde tinha muito estímulo visual. Então, tem muitas relações com a pintura, mas também relações com a literatura, com coisas que todo mundo que vier para o restauro ia poder se identificar, assim. Então, a música, ela acaba virando muito mais do que simplesmente uma peça para piano, assim. Bom, um espetáculo que tem essa ideia de uma fruição diferente da música, uma fruição mais ampla, uma contemplação mais ampla também. Então, música para apagar incêndios, corra, porque eu dei uma olhada ali no site, tem poucos lugares ainda no São Pedro, ainda... Mas ainda tem. Mas ainda tem. Então, completem lá a notação completa do São Pedro para domingo, a partir das 18 horas, ali no teatro São Pedro, para ver o André Goldberg, jovem pianista, mas não um pianista jovem. Porque já está um bom tempo tocando, não é, André? Sim, sim. Desde os 18 anos, né? É, exatamente. Então, está a satisfação tê-lo aqui no Estação Cultura mais uma vez, certo? Vou pedir para tu encerrar o Estação Cultura com mais uma música. Lembrando que a gente volta amanhã a partir das duas horas da tarde. Não, eu não vou encerrar agora. Tipo, a pessoa está tão no ato condicionado que a pessoa começa a encerrar a coisa, assim, tipo, logo depois da entrevista musical. O André fica aqui conosco para mais uma música no Estação Cultura, uma música que vai encerrar o programa. Mas antes, agora exatamente, a gente fala sobre artes visuais. Como eu posso aproximar as pessoas disso? Então, eu cheguei à conclusão que é pela fala. Muitas vezes, falando sobre a música, a gente consegue proporcionar experiências muito mais completas, experiências de escuta muito mais completas para a plateia. Então, essa é a ideia do recital. E até uma ideia de mostrar como também, assim, o instrumentista, o músico, o concertista, que não está distante desse universo que está no nosso entorno também, né? Não, e tudo que essa música fala é sobre coisas que são muito humanas. Então, experiências que todos nós podemos nos relacionar. E a música de Debussy que eu escolhi para esse primeiro recital é justamente porque ela tem muitas imagens. Então, através da imagem, a gente consegue evocar o visual pela música. Então, isso é uma coisa que instiga muito a imaginação, assim, de todo mundo. Estou mostrando até o cartaz que atrás tem uma referência nessas ideias de Debussy também, de trazer cores, de trazer sensações, né? De a música ser uma expressão maior, ser o próprio sentimento, além das próprias expressões, né? Sim. É uma interação entre todos os sentidos, entre som, entre cor, entre o cheiro, o gosto. Debussy amava a interação dos sentidos e ele compunha dessa forma. Então, é tudo muito exuberante, assim. Bom, e tu tem essa pesquisa, já está no teu trabalho há algum tempo, tu tem pesquisado, inclusive, recentemente tu pesquisou, te aprofundou no repertório de Debussy e também na história, né? Sim. Debussy e Ravel, eu tenho me especializado bastante durante o meu doutorado nesses dois compositores, que são fruto de uma mesma época, assim, ali da virada do século, início do século XX, em Paris, onde tinha muito estímulo visual. Então, tem muitas relações com a pintura, mas também relações com a literatura, com coisas que todo mundo que vier para o restauro ia poder se identificar, assim. Então, a música, ela acaba virando muito mais do que simplesmente uma peça para piano, assim. Bom, um espetáculo que tem essa ideia de uma fruição diferente da música, uma fruição mais ampla, uma contemplação mais ampla também. Então, música para apagar incêndios, corra, porque eu dei uma olhada ali no site, tem poucos lugares ainda no São Pedro, ainda... Mas ainda tem. Mas ainda tem. Então, completem lá a anotação completa do São Pedro para domingo, a partir das 18 horas, ali no teatro São Pedro, para ver o André Goldberg, jovem pianista, mas não um pianista jovem. Porque já está um bom tempo tocando, né, André? Sim, sim. Deu 18 anos, né? É, exatamente. Então, tá, satisfação tê-lo aqui no Estação Cultura mais uma vez, certo? Vou pedir para tu encerrar o Estação Cultura com mais uma música. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das duas horas da tarde. Não, eu não vou encerrar agora. Tipo, a pessoa está tão no ato condicionado que a pessoa começa a encerrar a coisa, assim, tipo, logo depois da entrevista musical. O André fica aqui conosco para mais uma música no Estação Cultura, uma música que vai encerrar o programa. Mas antes, agora exatamente, a gente fala sobre artes visuais, errancias e derivas poéticas visuais de Carlos De Los Santos. É a amostra que está aberta para a visitação no Laboratório de Fotografia da Casa de Cultura Mário Quintana. O artista visual manipula e experimenta as suas fotografias em busca da valorização da arte. Carlos De Los Santos começou a registrar ainda adolescente, quando teve aulas de fotografia no Colégio de Aplicação da URGS. Hoje, com mais de 30 anos de trajetória artística, ele apresenta a retrospectiva que enfatiza em 40 imagens a sua busca pela exploração e o aprendizado. O aprendizado, ele só acontece no tempo. Você não tem como aprender inglês em um mês. Você vai levar um ano, dois anos, três anos, vai fazer uma viagem. Você não tem como aprender arte em quatro anos, ou em cinco anos, ou, sei lá, dez anos. A arte é um constante aprendizado. A minha escolha, como artista, é sempre explorar. É uma exploração constante. Então, eu vou explorar o mundo e vou registrar ele nas minhas imagens, mas eu vou explorar os materiais que eu tenho à mão, eu vou explorar os equipamentos, eu vou explorar conceitos. Com uma produção que vai dos anos 1980 e chega até a nossa década, a exposição mostra a capacidade reinventiva do artista. Nesse processo, Carlos conta que foi determinante o aparecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias, que impactaram sua forma de ver e manipular as imagens. Quando eu voltei lá para 1984, peguei os negativos, olhei as fotos, escaneei, verifiquei, dei uma pequena mexida, correção de cor e tal, eu comecei a ver que era mais do que uma simples retrospectiva, que era a maneira com que eu estava, ou a possibilidade que eu tinha de mostrar não só o trabalho que eu fiz, que é praticamente o trabalho de uma vida, mas a intensidade e a contundência que esse trabalho faz uma crítica social. que não é só crítica a um modelo de produção artística, a um modelo de consumo de arte, a um modelo de valorização da arte. A exposição Errâncias e Derivas Poéticas Visuais de Carlos de Los Santos fica aberta ao público até 23 de junho, no Laboratório Fotográfico da Casa de Cultura Mário Quintana, com entrada gratuita. E agora sim, o Estação Cultura vai ficando por aqui, lembrando que a gente tem um novo encontro amanhã, a partir das duas da tarde, mas hoje tu ainda pode rever o nosso programa às nove e meia da noite. Então fique com mais uma música com a interpretação do pianista André Goldberg e logo em seguida acompanhe as notícias do Panorama. Por favor André, contigo. André, contigo.